Depois de recebermos vários comentários em nosso vídeo sobre motores de corrente contínua e corrente alternada, a gente pensou que seria legal explicar alguns tipos de motores. Então hoje eu vou te explicar como funciona esse motor aqui, que é um motor de passo. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e depois de termos vários comentários em um vídeo que fizemos sobre motores, percebemos que existe muita dúvida e até mesmo informações distorcidas no que as pessoas falam. Às vezes a informação passada junta uma parte correta e outra parte totalmente errada e isso pode gerar dúvidas em algumas pessoas. Se você não viu esse vídeo, relaxa que eu vou deixar um card pra ele no final desse aqui. Então, nada melhor que buscar um pouco mais de informação sobre cada um dos motores e até onde eles são usados. E pra começar, a gente resolveu falar sobre os motores de passo. Pois o que são motores de passo? Bem, muitas vezes quando usamos motores, nós não necessariamente precisamos que eles sejam extremamente rápidos com altas rotações. Em alguns casos, precisamos ter um ajuste fino da rotação e até do torque desse motor. E é aí que os motores de passo entram. Eles são motores que possuem um controle fino de sua posição de giro através de um controle individual de suas bobinas. Isso quer dizer que através de um controle individual de cada bobina, eles têm mais precisão no controle de sua rotação. São motores bastante precisos, quando se precisa controlar o número de ciclos ou até mesmo o ângulo necessário de giro do motor. Aqui na minha mão, temos um motor de passo bem comum no mercado e ele é usado para diversas funções. Ele é encontrado, por exemplo, dentro de nossas impressoras. Existem outros equipamentos que também utilizam esse tipo de motor, como as impressoras 3D, scanners, frezadoras, só que não para por aí. Dependendo do tipo de carro que você tem, esse tipo de motor pode controlar a injeção eletrônica dos veículos. E até o controle de marcha lenta em carros automáticos. As principais características desse tipo de motor é que eles não possuem escovas. Mas calma, não é esse tipo de escova de dente, mas sim as escovas e comutadores que são usados nos motores convencionais. As escovas são um grande motivo de falha em alguns tipos de motores, pois elas são partes móveis que precisam encostar no comutador e consequentemente acabam se desgastando. Como o motor de passo não possui essas escovas, temos menos atrito e desgaste das peças internas. Outra característica é conseguir ter um ajuste fino mesmo com uma carga alta. Se você deixar ele girando em falso ou com algum sistema pesado, ele ainda terá seu controle fino de rotação. Isso é claro se você não for um ignorante e colocar uma carga mais alta que o torque máximo do motor, senão ele simplesmente não vai girar. E por fim, esses motores possuem um controle fino, ou como chamamos, um controle por passos. Os motores no mercado podem ter quantidades diferentes de passos. E por exemplo, esse motor aqui possui 64 passos. Mas o que isso quer dizer? Para que o motor dê uma volta completa em torno do seu eixo, ele precisa girar 360 graus. Quando dizemos que o motor possui 64 passos, é o mesmo que dizer que para lhe dar uma volta completa em torno do seu eixo, ele terá que rodar 64 passos para completar a volta completa. Isso quer dizer que cada passo que lhe dá é o equivalente a 5,72 graus. Ou seja, se eu quiser girar o motor em um determinado ângulo, o que ele faz é controlar o número de passos necessários para chegar naquela posição desejada. Nossa, mas 5 graus é muito, não é não? Não vai ter tanta precisão. No caso desse motorzinho simples, o motor possui 64 passos, mas ele ainda possui uma caixa de redução que é de 1 para 64. Isso quer dizer que para uma rotação do eixo final, o motor tem que girar 64 vezes. Com isso, esse conjunto de motor de passo e caixa de redução, nos dá o total de 4.096 passos de ajuste, ou o equivalente a 0,088 graus de ajuste. Ou seja, quando ele percorre um passo no motor, você mal percebe. Para percorrer cada passo, o motor faz um controle entre imãs e bobinas, que vão variando de acordo com seus polos. Na tela, temos um demonstrativo melhor desse tipo de motor. O controle é feito com uma mudança de atuação de cada bobina, ou seja, elas se ligam alternadamente e isso faz com que os imãs sejam atraídos de acordo com seu campo magnético. Quando uma bobina é acionada, ela produz um campo magnético e o imã é atraído com sua polaridade inversa, e enquanto as bobinas vão alternando, o motor vai girando. Mas os motores de passo ainda possuem tipos, que variam de acordo com três tipos básicos, que são os de imã permanente, os de relutância variável e os híbridos. No caso dos motores de passo com imã permanente, os imãs são fixados em um eixo liso no centro do motor. São motores que possuem uma grande potência e um torque maior em sua partida, só que eles acabam perdendo com menos precisão. Quando a bobina do estator é ativada, o eixo se alinha com o campo magnético até o estator ser desligado e o estator seguinte ligado. Já os motores de relutância variável, também chamados de motores de relutância variável chaveada, possuem uma característica um pouco diferente. Seu eixo é feito de ferro e não com imãs, como acreditamos, e é o campo magnético formado pelas bobinas que faz com que se tenha o controle do eixo. Para que ele funcione, é preciso ter seções com dentes no eixo de tal forma, que quando eles se alinhem com um conjunto de bobinas, eles fiquem desalinhados com as outras. Quando o próximo grupo de bobinas é ligado, o eixo se alinha com o outro estator e assim vai repetidamente. O problema desses motores é que eles possuem um torque menor na sua saída. E por último, temos os motores híbridos, que é basicamente uma mistura do motor de imã permanente com o motor de relutância variável. Isso faz com que esse tipo de motor possui um alto torque e tenha uma alta precisão dos passos. O eixo do motor é construído com dois grupos de dentes, sendo um com o polo sul e outro com o polo norte, sendo que eles ficam alternados em seu próprio eixo. São exatamente esses tipos de motores de passo que vão em nossas impressoras. De forma semelhante, esse tipo de motor precisa ser ligado em sequência para o eixo girar. Por ter mais imãs interpolados em seu eixo, isso faz com que se tenha uma precisão muito grande no seu eixo de rotação, podendo variar de 3,6 a 0,9 graus, isso sem precisar de caixa de redução. E é claro, todos esses tipos de motores de passo precisam ser ligados. E aí geralmente eles possuem duas fases, podendo ser unipolar ou bipolar. Os motores unipolares usam dois enrolamentos por fase e costumam ter um contato em comum. E no final vamos ter cinco, seis ou oito conexões como mostra a figura. Já os motores bipolares, tem uma variação de humor muito grande. Esse tipo de motor usa uma ligação por polo e precisa que o circuito que controle ele possa reverter o sentido de corrente para acionar as bobinas corretamente. E você já percebeu que para ligar esse tipo de motor, não é uma tarefa tão simples como pegar uma pilha, plugar dois polos e pronto, ele vai girar? Não, esse motor precisa de um controlador, que no caso nós chamamos ele de drive. Os motores de passo são motores que funcionam com corrente contínua, mas que seus controladores ou drives podem ser alimentados tanto por corrente contínua como corrente alternada. Esse drive é responsável por fazer e inverter as conexões para o motor que eu mostrei, fazendo com que você possa ter o controle fino dele. E para quem tem um Arduino em casa e curte fazer alguns experimentos, você consegue programar o motor de passo de acordo com o seu número de passos, fazendo com que ele tenha precisão em alguma tarefa que você precise realizar. Nesse caso, eu fiz uma programação onde eu consigo controlar a velocidade de rotação do motor através de um potenciômetro e isso aqui é mega simples de fazer. E caso você não queira controlar manualmente o motor, você pode programar para que ele realize um certo número de passos de acordo com a sua programação. E se está a fim de montar um circuito desse aqui na sua casa, eu vou deixar um sketch desse circuito na descrição do vídeo para quem já tem um Arduino. Agora se você não tem um Arduino aí na sua casa, eu vou deixar na descrição um link para a loja Arduino Ômega, que você pode comprar kits simples de Arduino e começar a fazer experimentos em sua casa. E eu não estou recebendo nada para fazer esse merchan. Isso é porque eu comprei esse kit de Arduino e gostei demais do atendimento, rapidez e até do ebook que eles enviam ensinando a criar diversos tipos de circuitos usando o Arduino. Agora me conta aqui, quando foi que você descobriu que debaixo do prato que gira do seu micro-ondas possui exatamente o motor de passo? E até você que já pensou em desmontar aquela impressora velha e estragada da sua casa para pegar seus motores de passo? Se você se identificou com algumas dessas perguntas, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado e como eu disse, o vídeo que eu falei sobre motores está aqui em cima, então aproveita para dar uma conferida. Aproveita para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e na boa, copia o link do vídeo e posta lá nas suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.